Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Mas, firme, é o seguinte, qual o nome do coronel que você foi acusado? O nome do coronel? É. Coronel José Hermínio. José Hermínio. Rodrigues. José Hermínio Rodrigues, isso. Você não matou esse policial? De jeito nenhum, irmão, não tenho participação nenhuma na voz do coronel. Se você tivesse matado esse policial, você confessaria? Cara, certeza que não, mas não teria motivo pra matar um policial, entendeu? Não teria motivo pra matar um policial. Já falaram que a gente tem que ficar escondendo nada de ninguém, entendeu? Mas, às vezes, a gente fica tão indignado com isso que a verdade é o seguinte, entendeu? Eu fui acusado por um crime que eu não cometi, você entendeu? E até hoje eu tá pagando por isso. Sim. Então isso deixa você tão revoltado, pô, deveria ter matado essa desgraça, então, porque... Porra, foi acusado de uma desgraça dessa aí, eu não pratiquei, porra. Por causa de um covarde, por causa de uns canalha, entendeu? Pra encobrir a podridão de outros, fizeram isso comigo. E alguém ganhou dinheiro com isso. Alguém ganhou dinheiro. Entendeu? Então isso aqui que eu falei aqui, agora... Isso aqui tem tudo a ver, ó. Só que eles não investigam, porque vai destruir as pilaças da corporação. Não investigam, né? Então eu posso falar mesmo. Me envolveram nisso aí, eu provei minha inocência transitada e julgada. Então, até completando o que você falou, meu irmão, tem muita gente que fica falando, ah, agora que virou coitadinho, agora que não sei o quê, sabe? O camarada, ele não sabe o que que é. Meu amigo, você sabe o que que é pessoa absolvida? Você sabe o que que é ser preso por um crime que você não cometeu? Você sabe o que que é isso, meu amigo? Falar assim, ah, você não matou isso aqui, mas matou aquele amigo, quero saber daquele ali. Não vem? Quer dizer, você tá entendendo? Então, você sabe o que que é isso? Então, nós estamos comentando de policiais absolvidos. Policiais absolvidos que provaram sua inocência, entendeu? Então, nesse ponto aí, não tenho envolvimento nenhum, provei minha inocência. E quantos processos, Pascoal? Cara, eu fui absolvido por sete vezes. Tribunal do júri foi quatro. Três absolvições sumárias, absolvido por sete vezes. Entendeu? Três tribunais do júri, que é tipo assim, foi três júri, é comum, um júri militar, que é da moda coronel, mais três absolvições sumárias, que é o quê? Você ser acusado de homicídios, Porém, antes de ser destinado ao júri popular, é a absolvição sumária. Não vai nem para o tribunal do júri. Então, foi três absolvições sumárias, quatro absolvições no tribunal do júri, absolvido pelo doutor Newton, meu amigo. Hoje, amigo do Nobre, do primeiro de choque, Rota, amigo do final do sargento Rivanildo. É um excelente, excelente irmão, excelente amigo, professor da FIG de Guarulhos. Um grande abraço para ele, que deve estar acompanhando o programa.